Muitas mães escrevem, falam, meu filho não gosta de ler, que livros para o gosto da leitura, desenvolver o gosto da leitura, né? E, às vezes, a gente tem um pouco de culpa nisso. Por quê? Vou me explicar. Primeiro, existe um motivo para não gostar de ler, que é o não entender o que está lendo, né? Então, aí você tem um problema de fluência na leitura. Então, quando a criança tem fluência, é a ponte para a compreensão. Sem fluência, não se compreende o que lê. Se você está lendo um negócio e não está compreendendo, qual o sentido aqui? Você nunca vai gostar daquilo, de ler aquilo. Imagina que você vai pegar um livro em inglês, que você não entende inglês, você até consegue falar as palavras ali, de alguma maneira, e você não está entendendo nada do que está acontecendo. Qual que é o seu gosto por essa leitura? Vai ser zero. Então, é muito importante trabalhar fluência na leitura, tá? Esse é o primeiro passo. Meu filho é fluente, lê bem, mas, ainda assim, ele não gosta de ler. Às vezes, a gente tem um pouquinho de culpa nisso. Agora, eu entro nas questões das mães homeschools, especialmente, que a gente tem uma expectativa alta demais, né? Então, a gente pega crianças pequenas, recém-alfabetizadas, que estão fluentes há um ano, dois anos, e a gente quer dar níveis de leitura para elas, porque, às vezes, a gente mesmo não faz, né? Eu brinquei ali dos Luzidas, mas é muito real isso, porque eu vejo muito, né? Nossa, o fulano estuda Luzidas desde os seis anos, né? Meu filho tem que ler. Você nunca leu, entendeu? E aí, o seu filho... É uma leitura? Será que é para essa idade mesmo, né? Você vai usar essa leitura com qual objetivo? Não vai ser para desenvolver gosto de leitura, na leitura, na verdade. Porque é uma leitura mais enfadonha, mais cansativa, demanda mais tempo. Então, se o teu objetivo é que a tua criança aprenda a gostar de ler, você precisa achar livros mais adequados para isso, né? Nem sempre vai ser o livro que você idealizou e que você já comprou quando a criança tinha dois anos, né? Comece com uma leitura adequada para o nível da criança, com histórias interessantes, né? Com imagens legais, com um enredo divertido, né? Que tipo de leitura ela gosta, né? Às vezes são crianças mais velhas, gostam de contos de fadas, você vai investir nisso. Gostam de Sherlock Holmes, né? Uma aventura, enfim. Procure livros que incentivam essa leitura. E não tem nenhum problema você ter livros recreativos, sabe? Uma aventura de Tintin, né? Que é quadrinhos, um tema que eles gostem, né? Isso estimula. A criança vai dormir com o livro na mão, acorda com o livro na mão e desenvolve esse gosto de ler. Desenvolve o gosto pela leitura, desenvolve o hábito da leitura, né? Ela tá sempre lendo, ela tá sempre com o livro na mão, né? Às vezes não é aquele seu livro ideal que você tinha na sua cabeça, mas é o livro que ela gostou. E isso é um hábito que ela vai levar pra vida, né? Então, a hora que chegar a um outro nível de leitura, aí sim, né? A gente vai entrar com outro objetivo de leitura, aí ela já vai estar mais preparada, porque ela já tem o hábito da leitura. Então, ela vai demandar um pouquinho mais de tempo, mais trabalho, mas ela já tá na rota da leitura, né? Então, esse desenvolvimento pelo gosto da leitura é muito importante. A gente precisa saber dosar a mão. Não me entendam mal, tá? Eu não sou contra esse tipo de leitura, né? Leitura mais densa. Mas ela tem objetivos específicos, né? Eu vou trabalhar um nível mais profundo de português, onde a criança vai trabalhar com dicionário, ela vai localizar gramaticalmente a posição ali das palavras, ela vai fazer separação de sílaba poética. Então, você tem objetivos muito bons pra trabalhar esse tipo de leitura. Mas o gosto pela leitura não é um deles, entende? Então, o ponto que eu tô tratando aqui é o gosto pela leitura. Querer pegar um livro para ler, né? Enfim, é isso. Faz sentido pra vocês?